eu vou lavar as peças da suspensão traseira e galera tinha que dar uma rapada nas peças primeiro aqui você tá doida tem sujeira agarrada aí de uns 10 anos o pessoal tirando aqui o espaçador e tava bem travado tá tava movimentando bem dentro não você vê que tá tudo muito oxidado tá vendo a moto também tá com 130 mil rodada é muito chão né e aqui a graxinha você vê muita oxidação nela né então vamos limpar aqui para ver como é que vai ficar mas não tá legal essa graxa não do outro lado é um rolamento normal você vê que a graxinha também não tá legal né tem que desmontar tudo aí e limpar aqui aqui na verdade são dois rolamentos tá normais do outro lado é um rolamento né que o rolamento de esfera do outro lado o rolamento de agulha você vê que aqui ó dois rolamentos tá vendo um do lado do outro aí e do lado de lá um rolamento de agulha e aí vão tá dando um talentão em tudo aí ver como vai ficar e olha aqui galera o caldo tá saindo desse rolamento aqui velho ainda tá agarrando um pouco tá o ideal era trocar esse trem mas não acha que não se ligar na ronda lá é só para encomenda tá bem odiadinho e aí pessoal o rolamentinho hein nossa tá graxa horrível aqui dentro né galera e eu vou ver se eu acho dois rolamentos desse para trocar levar lá tirar as medidas levar lá pra ver se troca eles a situação que tá espaçador aí aqui porque eu bati um desengripante também né lá dentro mas tá bem oxidado aí esse esse rolamento agulha também bem danado também que isso aqui é só encomenda né vamos dar uma limpeza nele tá ele tá meio agarrando é cara de sujeira né oxidação e tudo aí vamos dar uma uma limpeza top nele aí é uma crachinha nano performance aí vai ficar top e o o espaçador também pessoal e aqui tá bem manchado bem marcadinho também é que também não tem jeito a moto tá com 130 mil rodadas é isso mesmo então vamos então tá lentinho tudo aí aí pessoal a situação do link da suspensão eu tento até áspera vai ser na terra olha aqui ó parece que tem areia no meio parece que não tem areia no meio tá áspera a parada não é sente areia assim nossa deus o outro saiu mais normalzinho que é o que tava aqui esse aqui tá bacana agora esse aqui é menino cabulou aí pessoal deu uma limpeza aí você vê que o espaçador ele ele já tá com os cabos tá vendo isso aqui você sente o calo aqui ó não adianta polir ter assumir não senão vai reduzir o diâmetro da peça né então já deu uma limpeza boa tá esse outro aqui também é deu uma limpeza nele que tava bem oxidado aqui galera é rola mentinha aí ó limpei pra caralho deixa eu ver se vai focar aí ver que tá bem oxidado tá vendo também que não tem só pro encomendo a média de 20 dias aí pra chegar aí vão tá montando os outros dois de lá eu vou trocar é dois rolamento 6202 6202 mesmo né o código deles aqui isso 6202 2 NSK aqui de um lado é dois rolamento de esfera e desse aqui é o rolamento de agulha o proprietário providenciei a próxima revisão com a troca desse rolamento meio que tá soltinho também deu uma limpezinha nele como se disse agora sambar a graxa nesse trem e fechar aqui pessoal fiz uma outra molinha tá essa aqui já tava oxidando aí enferruja perde a pressão estraga né aí já tinha uns retentor velho ali tirei já fiz outro aí tá o retentor aí vão tá montando lá aqui já montei os dois rolamentos tá passei um pouquinho de graxa aqui pro anel assentar na graxa né pra evitar oxidação também esses rolamentos pessoal como eles não é igual ao rolamento da roda que trabalha em alta rotação você pode encher de graxa tá eu abri eles pus mais graxa aqui na moto ele vem aberto tá ele vem aberto assim ó tá vendo a ideia dele aberto é o que na hora que você lubrificar você vem cá e põe mais graxa porém como é que você põe mais graxa com ele todo contaminado então não vale a pena tá a ideia do fabricante é legal pôr ele aberto né pra facilitar um uma lubrificação aí uma lubrificação aí mas aqui não vale a pena porque ele fechado se entrar alguma água aqui é menos risco da água entrar pra dentro dele tá ele tá blindado então por isso que eu deixei blindado eu tirei essa capinha pus bastante graxa enchi ele de graxa mesmo tá os dois ele fica até um pouco mais pesado mas aqui a balança ela ela trabalha esse movimento aqui ó ela não faz mais do que esse movimento entendeu então por isso você pode encher de graxa se fosse da roda não pode encher muito não porque senão ele fica pesado né a roda trabalha aqui em alta rotação mas aqui é tranquilo pode tirar é fazer lubrificação aqui próxima vez tira o anel elástico daqui mesmo você consegue tirar a tampinha e ver a condição da graxa tá assim acho que a durabilidade dele vai ser bem maior agora vou montar o guarda-pó aqui eu montei com a graxa nano performance tá e aqui por dentro eu lubrifiquei aqui por dentro da balança com graxa pra evitar oxidação tem um espaçador grande que fica aqui lubrifiquei a parte externa dele agora vou dar uma lubrificada na parte interna tá vendo tá vendo tem um pouquinho de graxa ali aí tá bem lubrificado pra evitar ferrugem aí beleza agora vou lubrificar ele por dentro aqui onde o eixo vai entrar que aí fica show de bola aqui pessoal aqui pessoal esse espaçador ele tá com muito desgaste você vê que aqui só tá essas brocas de oxidação mas na hora que você vira do lado de cá olha o desgaste olha o desgaste tá muito desgastado isso aqui é como se diz é outro porque que deu esse desgaste porque o rolamento tava rodando tava tudo travado aqui ó tô lavando ele aqui mas vou falar que cê tá olha a sujeira que sai velho olha aqui pus um querosene aqui a cor que tem tá ó lavando ele aqui meio tá todo travado velho tá tá o osso tá aqui o ideal é o outro cê vê que tá todo oxidado tá e tá emperrado né cê gira ele gira ó e olha que eu já lavei lavando com escovinho de dente ó vai esfregando ele aí dentro passando querosene então aqui o ideal era outro o problema é o prazo né a ronda pede em torno de 20 dias aí pra ter entregando vou passar pro cliente aqui e ver com ele cê vai aguardar ou se pode montar e futuramente em uma próxima revisão aí ele já compra e pra fazer substituição o que o ideal também é substituir os guardapós né guardapós aí com desgaste você vê a boada aqui então tem que ser substituir também esses guardapós esse aqui olha então tá tá brabo olha o barro que saiu do troço aqui tava bem danado esse esse rolamento tá e esse outro aqui de agulha também que o ideal é ser substituída que eu já montei e lubrifiquei tá no esquema já aí vamos ver que o cliente resolve até que dá uma lubrificada nele e a limpeza vai ficar bacana aí pessoal esse aqui eu já lubrifiquei tá usei até a graxa nano porque esse rolamento aqui tá bom a outra eu vou usar a graxa normal mesmo porque o rolamento já tá todo fodido mesmo aí aí esse guardapó também estão ruins tá perdendo a borda do lábio aqui que faz a vedação tá vendo o vídeo vai dar pra ver não mas você passando o dedo você sente ele tá danificado já entendeu aí aquele tá bem enferrujado eu tirei a sujeira o máximo que deu aí você vê que olha como é que tá todo oxidado esse rolete é todo áspero aí aí falei com o cliente né a gente vai montar e aqui esse guardapó como é que tá danificado a borda é a gente vai montar depois passar pra ele a relação ele vai fazer a compra e fazer a troca aí mais pra frente aqui ainda funciona tá então esse rolamento de balança apesar de eles estarem ruins igual eu falei com ele eles conseguem trabalhar ao contrário de rolamento de roda rolamento de roda na situação já tinha estourado tudo não tinha condição de rodar mas o rolamento de balança como ele não dá gira ele só faz um leve movimento ele consegue trabalhar aí aí colocando a graxinha aqui ele vai trabalhar legal ainda por um tempinho ainda só que aí a sujeira vai continuar entrando porque os guardapós estão ruins é por isso que é importante trocar tudo aí pessoal tá mostrando aqui ó esse aqui é o rolamento que tá melhor tá vendo você vê que não tem folga não consegue ver a folga agora esse aqui ó que é aquele que tá com desgaste ó olha o tanto que tem a folga você vê que o roletinho fica caindo aqui de dentro tão folgado que fica ó deixa eu ver até nisso prejudica né essa folga aí aí vou tá montando aqui galera primeiro vou dar uma limpeza aqui tira esse reservatório lavar ele já põe ele limpinho aí e pra tá montando a balança aí as outras peças estão aqui já limpa os parafusos aí no jeito também já foi limpo também tá fazendo a montagem e fazer e montar eu vou lançar esse videozinho rápido aí né e fortalecer o canal não esquece não deixa que é likezão pra nós valeu